Vizinho, Paçoca, pode aqui, pode esse, pode esse, esse que é o ossinho, esse que é o ossinho do Paçoca, ó o binquedo, é Paçoca, pega o binquedo, onde você vai? Paçoca, onde você vai, Paçoca? Oi, 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 que tá segurando o ossinho, mamãe, o que eu faço com o meu ossinho? É, mamãe, Paçoca, tá, tá o ossinho, tá, tá.